Olá, bom dia! Vamos a mais uma aula do nosso nível iniciante e hoje eu vou pedir pra vocês conseguirem uma bola, uma bola bolinha dessas infantil mesmo, qualquer bola, tá? A gente vai fazer a nossa aula então hoje com o uso deste material, certo? Então vai lá, coloca tênis de meia e vem treinar comigo. E aí, começando pela nossa postura, lembra? Pernas afastadas, o joelho um pouquinho flexionado, parte inferior do abdômen contraída, peito aberto. Arrumamos a nossa postura, legal. Segura a bola lá com as duas mãos, eu vou subir na pontinha do pé e voltar. Vamos lá. Trabalhar o retorno penoso, melhorar a nossa circulação. Muito bem. Cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Segura, segura, segura. Aê, joga. Então eu vou pegar a bola agora e vou apertar. Lembra? Meu cotovelo lá pro alto. Eu aperto a bola. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó o joelho. Seis, sete, oito, nove, dez. Relaxa, certo? Certo? Gira um pouquinho os ombros pra trás. Muito bem. Agora eu vou colocar a bola lá no meio das minhas pernas, lá junto do meu joelho, tá? E eu vou fazer o quê? Eu vou agachar sem deixar essa bola cair, ó. Então eu vou agachar e volto. Eu não posso deixar a bola cair. Dois. Três. Vamos atrás. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Oito. Nove. Dez. Tudo bom? Tranquilo esse agachamento? Não doeu, não doeu o joelho? Se doeu o joelho, tenta forçar um pouquinho mais o quadril pra trás, tá bom? Vamos lá. Agora eu vou subir uma e a outra, ó. Eu vou passar a bola por baixo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Fácil. Muito bem. Tranquilo? Tá. Uma. E a outra. Eu vou só girar o tronco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Tranquilo também, né? Pois é. Agora eu vou apoiar uma parede. Tá? E vou sentar. Vou sentando. Vou sentando. Eu vou colocar, então, a minha bolinha lá no meu joelho. Os pés mais próximos. E vou apertar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Muito bem. Agora, eu vim pro chão. Vou deitar num colchonete pra fazer alguns exercícios agora com a bola no chão. Tá? Então, ó. Estudando a bola lá no alto, eu vou elevar o quadril e voltar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Vou botar mais pra trás. Pra gente conseguir se ver melhor, né? Descura. Conseguir melhor, né? Só aqui, eu vou tentar, então, ó. Um. Dois. Dois. Vou subir só o quanto eu consigo. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ok. Coloquei a bagunha lá embaixo. Tá? Vou massajar minha lombada. Vem, ó. Massajando a lombada. Por quê? Agora, eu vou pôr a bolinha lá no meu pé, tá vendo? Isso. A mão, eu vou apoiar aqui embaixo, ó. E a bolinha tá lá em cima. Eu vou descer e voltar. A mão tá segurando lá na minha lombada. Força lá no meu abdômen. Tá vendo? Um. Dois. Um. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Muito bom. Agora, eu vou de um lado. Tô com o cotovelo apoiado. Aqui, eu vou colocar a bolinha no meio das pernas. Tá vendo? Eu vou apertar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Novo. Dez. Troplo lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Novo. Força, 10. Bom, né? Sente um pouquinho trabalhando a parte interna, né? Da parte. Tá bem. Sente, então, ó. A gente mede. O que você vai fazer? Um pouquinho de alongamento, tá? A gente vai deslizando a bola lá na frente. Relaxa a cabeça. A gente vai deslizando a cabeça. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 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 nove. Um, dois, dez. Muito bom. Trabalha um pouquinho mais de abdômen, né? Muito bem. Agora, um, eu encosto a bolinha. Vamos deixar a perna estendida. É mais fácil, tá? Eu tô com a perna estendida. Um pouquinho só flexionado no joelho. Eu inclino um pouco meu tronco pra trás e eu bato a bolinha no chão, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais um abdômen que vai trabalhar tronco, né? E também o fortalecimento da nossa lombar, ok? A gente já alongou um pouquinho pra frente, a gente já alongou um pouquinho pra vários lados, né? Muito bem. E agora, então, se der, quem pode, eu vou pedir pra gente deitar de barriga pra baixo. E, ó, segura a pontinha do pé lá atrás. Mesma coisa que a gente faz em pé, tá? Não quer fazer deitado? Pode fazer em pé. Faz o segundo. Outro lado. E as duas. Agora, eu apoio a mão, vou subir e olhar pro alto. Joelho, relaxo. Pra finalizar. Acho que tá alocado lá em cima. Muito bem. Jóia! Jóia! Jóia!